Fala amigo da Barco Titã, vídeozinho de hoje, review de um bote de 5 metros e meio, ou seja, menor que o tradicional, e equipado ali ó, com 64 tempos, imagina o tanto que vai andar e ficar econômico, então bora, dá uma olhada. Então amigo da Barco Titã, este aqui é o nosso bote modelo Solimons, diferente de outros barcos, semi-chata, canoa. O Solimons, a gente tem o nosso modelo de casco em V, mas de entrada né, a gente tem a canoa que tem um Vzinho, mas o Solimons ele já tem um casco em V, um corte mais acentuado, mais confortável para navegação comparado a um estilo semi-chato, entendeu? E a gente tem um modelo aqui de 5 metros e meio, meio metro menor que o tradicional que a gente tem em 6 metros, e vocês estão vendo que a disposição dele ficou excelente. Vamos falar um pouco das características, além dos 5 metros e meio de comprimento, 1,60 de largura, tá bom? Então, lembrando que eu sempre falo às vezes, pode variar a largura, porque quando a gente mede aqui o padrão é 1,60, mas quando mede um pouquinho mais para cá, dá 1,65, um pouquinho mais. Só que a maioria das empresas vai falar sempre o máximo do máximo da largura né, a gente coloca um padrão para não ficar variando essas coisas tá. Altura de borda lateral, 60 centímetros, com a chapa aqui de 2 milímetros, essa aqui está com fundo em 3, famoso tanquezinho de guerra. Aqui para quebrar é muito difícil tá, até porque o processo de fabricação de uma embarcação dessa aqui é totalmente soldado tá, isso aqui é todo soldadinho ó, dá para ver solda aqui, dá para ver tudo bonitinho, é um tanquezinho né, de guerra como eu falei. Motorização, aqui é 40 tá, eu vou recomendar para você que pensa em fazer um conjunto desse, com 40 a 2 tempos, faça 5 metros e meio, porque o 40 a 2 tempos nos 6 metros, dependendo da carga, ele fica muito forçado, então vai fazer uma com 40 HP 2 tempos, fica um conjunto muito legal, 40 HP 2 tempos com um botinho de 5 metros e meio, aí sim, o 40 a 2 tempos vai brilhar um pouquinho mais, vai ficar mais interessante, até 60 né, 64 tempos que a gente tem aqui da Mercury. Bom, vamos mostrar agora um pouquinho a disposição interna dela, que para mim é uma das melhores disposições para uso misto cara, esse barco é uso misto, não tem para onde correr, dá para você pescar, dá para você passear tranquilo. Castelão de proa que a gente tem aqui né, por que não faz um castelão de proa tão pequenininho? Porque ele vai afinando muito para cá né, como ele tem um corte em V, o bico fino, como o pessoal fala, se a gente traz essa plataforma até aqui, ia ficar pegando a plataforma, ela ia acabar bem aqui ó, pá, aí daqui para cá ia ser só a chapa do barco aparecendo do fundo. Então, não tem porque fazer uma plataforma vindo até aqui, então faz o castelão de proa até aqui, que fica melhor até para embarque e desembarque, aberturazinha que eu já mostrei para vocês, borda dupla de ambos os lados, querendo ou não, isso aqui é até um diferencial, tem custo a mais que às vezes o pessoal não consegue ver, aqui, a gente tem um guarda-mansebo né, que onde também é fixada a capota em lona acrílica naval 100% conversível que a gente tem aqui, e uma boa plataforma né, uma ampla plataforma, dá para pescar tipo, tranquilo. Ah Lucas, eu quero um barco para pescar ainda com umas 3 pessoas, passear com umas 7, olha que legal esse barquinho aqui hein, caixa seca nas duas, né ó, dá para guardar aqui coisa ó, vocês estão vendo que lógico a plataforma não é tão alta, poderia até fazer um pouco mais alto, poderia fazer um pouco mais alto, caso você quisesse, mas a altura que ia ficar para você descer aqui, fica meio ruim, dependendo da pessoa pode atrapalhar e tal, entendeu, então tá aqui ó, dá para guardar âncora, dá para guardar as coisas, tem baracinho pantográfico, borracha, carpetezinho, independente do tamanho do barco, tem bonitinho, tá bom. Outra caixa seca aqui, aqui já dá para pôr bastante coisa hein, já dá para pôr todos os seus coletes, pôr tudo certinho e bonitinho aqui na embarcação. Vindo para cá do outro lado, console de comando, né, aqui o consolezinho de comando, acessório padrão, bozininha já é um acessório padrão, aqui é os relógios, relógios do Mercury, né, hoje é pretinho, bonitinho, conta milha, RPM, voltímetro e ourímetro, para você poder fazer revisões a cada 100, 100 horas no 60 HP Mercury. Que direção? Direçãozinha mecânica tranquilo, painel elétrico, já com tomada 12 volts e tomada USB. Acessóriozinho, como eu disse, isso aqui já é o padrãozão, já vai com buzina de padrão. Aqui é a manete, né, manetezinha para você poder comandar ele. São quatro poltronas, poltronas individuais, tá, eu vou tirar aqui o plástico para vocês verem melhor, é cinza, é preto com cinza escuro, tá, ela está enrolada no plástico, não dá para ver direito, mas olha aí, bem bonitinha, acolchoada, rebatível para vocês, e aqui a gente tem um tanque. Tanquezinho médio, aqui vai dar na média quase uns 80 litros, tá bom? Lembrando que a gente vai ter agora a disposição para usar tanque de plástico, vai até diminuir um pouquinho o custo para quem quiser a utilização deste tanque, o tanque de alumínio vai ser uma utilização agora só de pedido especial. Isso, lógico, a gente está se adequando com o passar do tempo, né? Mais duas poltronas, um bom espaço, lembrando, o piso aqui é piso plano, né, piso igual canoa, que ele vai por cima dos perfis, e aqui é um piso meio... Não fica um piso plano, né, quando você não faz a estrutura. Isso aqui já tem toda a estrutura, pisos carretinho. Aqui a gente ainda tem óculos, geleirazinha, bonitinha, geleirazinha. Dá para levar as bebidas suficientes para todo mundo, velho. Dá para levar muita coisa, dá para pegar muito gelo. Olha o banco. Imagina, um banco desse, lógico, né? Todo banco, mas dá bastante coisa. Último banco, também para você sentar aqui, ó. Quatro pessoas, três pessoas, sete pessoas de capacidade, tranquilamente, não tem nem o que falar. Encostozinho aqui para você, encosto removível, se você quiser remover, tá? Vou pescar, vou ficar passando para um lado, para o outro. Tira isso aqui, pronto, você pode tirar sem nenhum problema. Ah, o cara ficar pisando em cima da tampa, tira o estufamento, tá? Você vem aqui, você tira o estufamento que é preso por véu. Sem problema, olha que funcional. E aqui a gente tem uma abertura, que vai ter acesso ao porão. Está com uma bateriazinha. Lembrando, hoje, a gente já está vendo agora as baterias Moura, tá? Lembrando que a bateria não está inclusa, mas se você quiser, nós temos a bateria da Moura para colocar nas nossas embarcações, dando um upgradezinho. E bateria, a partir de 100 amperes, 105 amperes para ser mais certo, ela já é a bateria náutica, isso mesmo. Aqui a gente tem a chave geral, dá para ligar, bem fácil. Liguei a chave geral, desliguei, ela sai. Liguei aqui a chave geral, aí eu vou vir aqui, bora ver se está tudo funcional, sem nenhum problema. Já está tudo funcional, já consigo mexer o sistema de powertrain do motor, bem bacana aqui, bonitinho funcionando. Não deixe isso aqui ligado assim, sabe por que você não deixa? Fica contando o orímetro, aí quando você vê o seu 60, você funcionou 5 horas, e no orímetro está dizendo que tem 10. Aí você vai vender, depois vai dizer, tem mais hora que você está falando. Pois é, porque esqueceu ligado, desliga a chave geral. Bota a formazinha aqui, bem tranquila. Lucas, poderia mudar a disposição um pouquinho? Eu poderia, por exemplo, Lucas, pegar esse mesmo tamanho, arrancar esse banco aqui, e fazer só para 5 pessoas, e aumentar a plataforma e tal, ficar com mais plataforma ainda, ficar um barquinho mais despesca ainda, de 5 metros e meio? Pode sim, dá para fazer sim, tá bom? A altura de espelho de polpa é 20 polegadas, até porque é um 60, se for um 42 tempos, é 15 polegadas, tá bom? Então a polpa vai ficar mais baixa, a plataforma vai ficar um pouquinho mais baixa. Alças, aqui atrás, soldadas, tá? Você pode rebocar uma embarcação, escadinha, tudo que vocês estão vendo, está incluso no preço que eu vou já falar para vocês, tá? E 60 HP, 4 tempos da Mercury, excelente, conjuntinho que a gente tem aqui, um conjunto que, cara, eu acho que é uma hélice 13, vai estourar giro, vai dar tipo 35 milhas, vai estourar giro, conjuntos que tem capacidade de passar nessa velocidade de 35, mais de 36 milhas, podendo atingir, dependendo do hélice, até umas 37, 38 milhas, dependendo. Aqui o meu race ia brilhar demais nesse bote, para falar a verdade para vocês, tá? Hoje o valor dessa embarcação, ela está com fundo em 3 milímetros, tá bom? Então ela tem esse acréscimo, se ela fosse toda 2 milímetros, ia sair 36 mil reais, com fundo em 3 milímetros, como ela está aqui, 38 mil reais, tá? Com tudo que está incluso aqui, que vocês já estão vendo, tá? E o motor hoje, hoje um 60 HP 4 tempos, custa 48 mil reais, ou seja, você tem um conjunto aqui, a partir, a partir, de 84 mil, com 60 HP 4 tempos desse, igualzinho do vídeo com fundo de 3, 86 mil reais, beleza? Então esse vídeozinho que eu queria trazer para vocês, bem bacana, gostei muito dessa disposição, por mim, esse era o barco para mim, Paul Race, mentira, esse não era o barco não, eu ia arrancar um banco ali, e pronto, 5 pessoas, aumentar as plataformas, Paul Racezinho, ia ficar, excelente. Lucas, com 40 HP 2 tempos, quanto ficaria esse conjunto? Cara, esse conjunto com 40 HP 2 tempos, por exemplo, com 40 WS da Yamaha, hoje está na casa de quê? 24 mil reais, aí você pega 24, mais 36, que seria o valor inicial dela, você tem um conjunto de 60 contos, conjunto muito bom, entendeu? Lucas, aí daria para fazer menor ainda esse barco? Daria para fazer, no máximo, 5 metros, aí daria sim, fazia 5 metros, com 40 ia ficar melhor ainda, a Lucas, quanto ficaria ele com 5 metros? Ia ficar mais barato um pouquinho, na casa de uns 33, 34 mil, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, não temos a pronta entrega, quem tiver interesse, link aí abaixo para você entrar em contato, quem tiver interesse com o seguro, também link abaixo, vá com a mais forte, vale titã.